Galera, estamos aqui na casa da Tandara, hoje a última parte dessa entrevista com ela, ela que daqui a pouco tem que viajar pra Brasília com os pais dela pra curtir um pouco, né Tandara? É uma temporada longa de muitos jogos, daqui a pouco tem seleção. Tandara, você acompanhou, obviamente, a chegada dos Solis e do Milésia na final, o que você pode falar dessa final? Duas grandes potências do vôlei há muito tempo. Como você pode analisar essa final? Tem favorito, não tem? Não, acho que tá bem acirrado ali, né, eu não vou arriscar e falar quem que vai ou não, mas são duas equipes totalmente competentes, fizeram por onde está, né, fizeram uma Superliga excelente. Então, é potência do vôleibol, fazem final há muito tempo, tem que acabar, claro, é o que o SESI tinha em mente fazer, mas infelizmente não deu. Mas são duas equipes muito boas, tem jogadoras excepcionais, tem bicampeão olímpica, campeão mundial, então vai ser com certeza uma final muito, muito boa. Você não acha que essas duas modelas de ouro já deveriam ter credenciado ao vôleibol feminino a ter mais investimento? Porque, na minha opinião, existe pouco investimento pelo que vocês já estão fazendo há muitos anos. Então, isso é até estranho um pouco não ter tanto investimento em vôlei feminino em conta de patrocínios? Sim, mesmo o Brasil sendo o país do vôleibol, tendo o melhor campeonato do mundo em relação a isso, com certeza falta. E, com certeza, essas duas medalhas, a gente tinha que ter uma valorização muito maior em relação a isso, a minha opinião. Tamara, vamos encerrando aqui, deixar você curtir as suas férias, muito obrigado por receber a gente. Para resumir, sua temporada no SESI, primeiro ano, o SESI muito, muito boa. Ficando no SESI ou não, a gente espera que você continue a crescer e a representar muito bem a nossa seleção. E, superliga que vem, no SESI ou em outra equipe, a Tandara vai estar chegando junto de novo, né? Já conseguiu ser o maior ponto dessa Superliga, temporada que vem a Tandara estar de novo na Superliga para ser campeã. Com certeza, é o objetivo, né? Quando a gente fecha um contrato com o time, com certeza você quer estar numa final, você quer estar trabalhando. Mas, sim, espero fazer uma Superliga bem, muito boa, como essa foi, ou talvez até melhor. Gente, essa simpatia aqui foi a Tandara, maior pontuadora da Superliga, jogadora do SESI e da nossa seleção brasileira. E agora a gente vai deixar ela curtir as férias dela, porque a gente está entradindo as férias dela. Então, galera, agora a gente se vê, muito possivelmente, na seleção brasileira. Obrigado por receber a gente aqui. Obrigada a vocês por terem vindo à minha casa. É um prazer estar recebendo vocês, mostrando um pouquinho do que eu fiz, do que eu posso fazer e fazerem parte dessa história. Galera, essa aqui foi a Tandara. Valeu!